Música Boa Splitter, sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez quero-vos fazer o derradeiro vídeo do ano aquele que vocês provavelmente estão sempre à espera que todas as publicações façam que é um balanço dos melhores jogos do ano ou como suma a dizer, o esgote já é tradição aqui no canal eu fazer este pequeno exercício à memória, digamos assim, do ano e é provavelmente o vídeo mais difícil que eu costumo fazer digo isto todos os anos, eu sei que é cliché só se vocês forem ver o vídeo do ano passado as ressalvas são as mesmas o esquema é o mesmo e eu vou falar então de 11 títulos, um deles o meu grande goti digamos assim e os outros 10, tirando o pódio são jogos que não têm qualquer ordem portanto deixei os 3 melhores só que este ano foi ainda mais difícil porque, desculpem, este tem de ser um jogo de grande qualidade, não estou a dizer que foi o melhor ano sei lá, dos últimos anos mas foi um ano bastante profícuo em grandes títulos e na minha lista constam jogos de uma maneira geral eu nunca os iria colocar portanto, foi um ano atípico séries que nem sequer são as minhas favoritas que têm jogos novos que eu adorei este ano não sei se é a minha mudança nós mudamos os nossos gostos temos mais paciência ou temos mais apetência para experimentar coisas que acabamos por gostar do que em outras alturas jogos que entram no momento certo nas nossas vidas enfim, não sei a indústria dos videojogos é mágica por causa disso porque há sempre aquela capacidade de nos surpreender e este ano houve muitas surpresas se calhar nem todas positivas mas houve muita coisa boa num ano, obviamente que estivemos confinados em casa em que nos refugiámos muitas vezes nos videojogos enfim, nunca foi tão importante ser gamer ou investir o nosso entretenimento num gaming e também em séries televisão obviamente que é uma coisa que tem sido um equilíbrio digamos assim entre jogos e séries as formas de entretenimento que mais gostamos ou pelo menos eu que mais gosto mas pronto não querendo ir devagar e vou tentar este video vai ser longo como calcula estamos a falar de 11 jogos mas eu ainda vou inserir mais alguns títulos digamos assim se quiserem assumir como referências ou honorárias jogos que não estão no top mas poderiam estar há mesmo e este top poderia ser um top 15 um top 20 whatever há muitos jogos bons que todos eles que eu vou mencionar uns mais que os outros vocês devem ter em conta e devem se calhar experimentar e sem mais demoras vou repetir outra vez não tem qualquer ordem são títulos jogados por mim não aqueles títulos que quase que de uma maneira geral toda a gente os colocaria nos tops são jogos que até podem faltar aqui por eu não os ter jogado e até um dos casos que foi das últimas análises que nem sequer ainda completei e portanto já consta no meu top para vocês verem que até a última da hora podemos encontrar jogos que fazem parte então do nosso ano digamos assim bom vamos começar por tirar já o elefante da sala malta eu sei que vai ser o jogo mais controverso de encontrar em qualquer lista eu não tenho visto muita coisa sinceramente de tops ainda nem sei se há muita gente já a fazer isso ou não estamos na época fim do ano início de janeiro fazer este balanço mas vamos já tirar o elefante da sala e foi um dos jogos que eu mais refleti se deveria colocar ou não nesta lista e se não o colocasse sei que me iria arrepender no futuro porque vocês sabem qual é Cyberpunk 2077 logo para abrir e eu já sei que tu vais fechar a janela e vais embora se fizeres isso temos pena amigos mas temos que colocar o Cyberpunk 2077 nesta lista apesar das desilusões apesar da minha nota nem sequer de ser uma nota de um jogo de GOT e eu dei 13 estrelas e meia mas foi porque o jogo se encontra num estado atual tem sido melhorado com novas patches já vai na patch 1.6 se não me engano neste momento mas o que é certo é que o jogo em si como o jogo se imaginássemos num mundo perfeito em que o jogo estava pronto o jogo é fantástico é um grande jogo gosto-se ou não de muitas das decisões que foram inseridas num jogo está longe de ser um Witcher 3 em termos de qualidade em termos de comparação direta se é um dos grandes jogos de sempre nunca seria o Witcher 3 sim mas este Cyberpunk 2077 nem que seja no décimo lugar da tabela enfim merece estar pelos valores de produção foram muitos não chegaram obviamente era preciso mais tempo mas não há dúvida aqui que quem tem jogado como eu que cheguei ao fim da aventura quem tem jogado o jogo e tem-se abstraído ou não sequer ser incomodado pelos bugs digamos assim muita gente com um PC stop passou ao lado da má otimização há pessoal que até nas consolas não liga muito aos gráficos e se abstraiu e usufruiu da qualidade das missões das personagens tudo aquilo bom que o jogo nos entrega e portanto há muita coisa boa em Cyberpunk 2077 se não o colocássemos nesta lista e quem não o colocar na lista é porque está a castigar mesmo o estúdio como o estúdio deveria ser castigado mas eu não vou fazer isso já falei se foi o jogo que mais debati este ano foi o Cyberpunk e portanto nesta altura penso que o jogo deve estar nesta lista nem que seja para o ano fazemos reflexão não fazia sentido a não ser no Game Awards colocá-lo se calhar para o ano no top já arrumadinho já todo afinadinho para o ano porque faz parte se eles metem jogos de 2018 e para trás portanto o Cyberpunk para o ano é bem capaz de aparecer no Game Awards vejam na altura vamos ver vamos voltar aqui para se lembrarem mas este Cyberpunk 2077 não é que mereça tudo mas é aquele pensamento dúbio não vamos perder mais tempo vejam a análise se quiserem ver mais sobre o jogo e passemos ao próximo jogo atenção não vou passar do Cyberpunk para outro jogo qualquer estamos a falar dos jogos sem qualquer ordem portanto e um dos jogos que eu mais gostei de jogar este ano foi o Ori on the Wheel que é um jogo de plataformas que não precisa de ser obviamente apresentado é a sequela do Ori on the Blind Forest que é um jogo de plataformas Metroidvania um dos jogos mais bonitos com melodia com sentimento em termos de história enfim tem uma série de mecânicas muito divertidas e merece estar aqui no top sendo um dos melhores jogos de plataformas do ano sem qualquer dúvida nenhuma e pronto tem muita coisa boa é um jogo que está provavelmente acho que no Game Pass ainda portanto quem não conseguiu ainda jogar é obrigatório jogarem este título porque vão ver vão adorá-lo é mesmo certinho outro jogo que acrescentei na lista e estava a dizer ao início e foi acrescentado há momentos tenho andado a jogar na última semana quero ainda jogar mais quero chegar o máximo impossível e cabal se possível que é o Yakuza Like a Dragon era um jogo que eu nunca colocaria na lista é um dos tais que eu disse por uma razão muito simples eu nunca joguei os anteriores nunca joguei nenhum Yakuza já estou farto de explicar como passaram sempre ao lado porque eu recebo por exemplo o Yakuza 4 para a Playstation ou o Yakuza sei lá 6 mas penso sempre não joguei o primeiro agora vou começar a jogar o 4 e os jogos foram sempre arrumados eu sei que agora não há desculpas porque temos no Game Pass lá está mais uma vez o Game Pass não está a patrocinar este vídeo já agora mas sendo um serviço que nos está a oferecer jogos a oferecer entre aspas aos subscritores a série Yakuza está lá quase toda penso eu e fica aqui já o aviso e eu se calhar vou espreitar mais tarde quando tiver tempo mas o Yakuza Like a Dragon é um grande jogo é um jogo que estou como eu disse a analisá-lo e me surpreendeu bastante pela sua personagem o protagonista é qualquer coisa que eu não estaria à espera em termos de já agora o Yabacha assim que ele se chama nome estranho é uma personagem carismática é membro vá lá ou mesmo membro da Yakuza que passa por uma série de peripeças e situações e depois conhece uma série de personagens que se juntam a ele também muito fixe e sei lá o jogo é divertido o sistema de combates por turnos eu não consigo fazer uma comparação com os jogos anteriores há quem tenha gostado há quem não tenha porque obviamente os jogos anteriores são combates em tempo real e este é por turnos mas este jogo é acima de tudo uma grande homenagem aos RPGs japoneses por turnos o jogo não se coíbe de estar sempre a referir ao Dragon Quest que é o jogo preferido da personagem ele diz mesmo que adora jogar Dragon Quest e tudo isso influencia não só mecanicamente os combates como também a percepção do mundo nos olhos do protagonista que vê os inimigos os Tugs o pessoal que ele encontra na rua com quem luta personagens malucas na imaginação dele e isso é transmitido a nós jogadores torna-o tudo muito mais divertido e foi uma boa desculpa da SEGA para nos oferecer então esta homenagem digamos assim à clássica série da Square Enix portanto Yakuza Like a Dragon nunca estaria nesta minha lista por estas razões para não ter a jogar os outros mas foi um jogo que a crítica e a análise ainda vai ser no canal portanto há aqui uma situação estranha de eu já estar a falar do jogo como Gotham mas pronto já joguei bastantes horas ao jogo para ter a certeza que sim é um dos grandes jogos do ano outro título que fui gostando mais conforme fui investido horas foi o Assassin's Creed Valhalla eu estou mortinho por acabar a história que me falta acabar mas acho que o Assassin's Creed Valhalla está muito ao nível do Assassin's Creed Origins que eu adorei a reformulação que a Ubisoft defesa à série já não gostei tanto do Odyssey não pela temática as temáticas são sempre boas não é estar em causa mas porque acho que no jogo anterior abusou-se um bocadinho nas missões aleatórias no grinding andarmos sempre perdidos e havia muita coisa para fazer que é exatamente isso perdi-me no jogo e acabei por desistir antes de chegar ao fim este Odyssey este Valhalla tem uma estrutura um bocado mais linear digamos assim temos que ir conquistando todas as áreas da Grande-Bretanha e é bastante mais linear mas tem uma história muito difícil tem uma personagem provavelmente o Eivor a versão masculina no meu caso é para mim está no top 3 muito provavelmente das personagens das personagens da série obviamente com o Ezio e vai lá o protagonista do Origins o Bayek do Origins portanto acho que os 3 personagens estão no meu top digamos assim das personagens e é um jogo que vale a pena portanto se vocês estão zangados com a série joguem Valhalla que acho que não se vão arrepender o outro título que eu adorei este ano e estaria sempre aqui nesta lista foi o Final Fantasy Remake eu acho que é um dos exemplos tem havido alguns exemplos felizmente de como se fazer um bom um bom remake e neste caso o Final Fantasy Remake com liberdades criativas uma coisa é nós termos um jogo que é um remake puro e duro está lá tudo outra coisa é acrescentarem-se coisas modificarem-se inclusivamente situações na história para o bom e para o mal os fãs podem não gostar que se mexam na história mas este Final Fantasy Remake e a decisão de fazer um jogo ainda por cima episódico o que faz com que parte do jogo seja só apenas uma parte do jogo original expandido obviamente gostei bastante gostei obviamente do design do redesign das personagens dos cenários tudo atualizado as mecânicas de combate já muito atuais em relação aos últimos jogos da série em relação ao Final Fantasy XV por exemplo e acho que é um dos exemplos tal como acaba quando fez com o Resident Evil 1 ou melhor o Resident Evil 2 já não já não tão bem no Resident Evil 3 que saiu este ano mas o Resident Evil 2 foi também uma forma de de fazer um remake de um jogo alterando por completo o estilo gráfico mecânicas atualizando-o para a atualidade mas mantendo o espírito do original portanto este Final Fantasy VII Remake faz bastante bem isso outro jogo que está na minha lista e que também nunca estaria na minha vida o Animal Crossing eu comecei a jogar o Animal Crossing New Horizons obviamente na Switch como um jogo em que perspectivas nulas porque eu já tinha jogado os anteriores e não considerava que este jogo acrescentasse alguma coisa ao que foi feito anteriormente e no fundo acabo por não acrescentar muito à forma aos eventos à forma como o jogo se desenvolve quem compra este Animal Crossing sabe perfeitamente como é que o jogo é como é que eram os anteriores e portanto eu já sabendo disso joguei só que o Animal Crossing caiu numa época marcada obviamente pela pandemia em que foi uma forma de muitas pessoas se conectarem de visitarem as ilhas um aos outros de se exprimirem a forma como se vestem as personagens a forma como decoram a ilha enfim não vou entrar agora aqui num modo num modo triste digamos assim da maneira como o jogo impactou todos nós um bocadinho foi um jogo muito discutido no podcast com o Ricardo que foi um jogo também que lhe marcou bastante mas é exatamente isso a forma como este 2020 nos colocou nos trancou em casa digamos assim acredito que o Animal Crossing tenha sido um escapismo para muitos jogadores obviamente e a mim e portanto só por causa disso e porque eu também investi muitas horas a jogar este jogo apesar de a minha consola se ter estragado eu ter perdido o save porque foi anterior à atualização que já permitia gravar os saves na cloud portanto tudo o que eu fiz todas as horas que eu investi foram todas polis portanto está selado na minha memória mas merece aqui obviamente ficar com o registro ainda na continuação deste top muito estranho este ano de gotis tenho um jogo que eu também nunca na minha vida iria colocar que é o Flight Simulator malta não sei como é que este jogo não tem sido não foi por exemplo no Game Awards não venceu prémios eu acho que este é talvez o único jogo next gen que tivemos nesta geração portanto ainda mais next gen que os jogos da next gen das consolas de nova geração se é que me percebem isto é um exemplo de como trazer para a atualidade um clássico o Flight Simulator e eu sempre não vou usar a palavra de testar sempre respeitei nunca foi a minha onda a simuladores de voo e vocês se virem os vídeos que eu fiz eu nem sequer fiz uma análise puridura ao jogo fiz uma pseudo review se vocês virem os jogos os vídeos que eu gravei do mais nobice possível o jogo dá para ser usufruído por toda a gente o jogo tem controles automáticos para nos colocar os aviões no ar podemos só divertir-nos a explorar os mapas e isto é um jogo que utiliza tecnologia de cloud gaming ou seja de cloud de computarização em cloud significa que o jogo pode estar sempre a ser atualizado com novos cenários detalhar cada vez mais dos cenários e esse procedimento é feito em cloud e streaming para vocês e isso obviamente que ajuda muito à escala mundial que o jogo pretende obviamente representar e portanto este Flight Simulator nunca na minha vida estaria numa lista se me perguntassem ano passado se eu teria um Flight Simulator na minha lista dos melhores jogos do ano e malta e não me venham com a cena de ah o Flight Simulator não é um jogo come on o Flight Simulator é um simulador sim mas também é obviamente um jogo e portanto está tão bem feito está está tão sei lá tem lá tudo aquilo que precisa obviamente para aprender a pilotar um avião mas também ajuda quem não percebe nada como eu a divertir-se cada um à sua maneira e portanto este Flight Simulator obviamente que merece estar aqui um título do início do ano que tem sido elogiado por muita gente e obviamente que por mim não foi exceção é o Dune Eternal que saiu agora recentemente para a Switch e ao que parece é mais uma bomba para a pequena Switch e é mais um regresso porque já o anterior foi um grande regresso em forma da id Software aos FPS e à série em concreto e este jogo continua a ser explosivo continua a ter um ritmo alucinante é um jogo daqueles que chegamos a casa e temos 10 ou 15 minutos para jogar e podemos sentar-nos a disparar contra os demónios e avançar no jogo sem grandes complicações não quer dizer que o jogo seja fácil mas é um jogo no brains como eu costumo dizer não temos que pensar muito temos só que descarregar a adrenalina e o jogo é bonito tem uma jogabilidade muito boa obviamente é bastante fluido enfim Dune Eternal merece estar aqui e nesta altura temos então 7 jogos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não 8 jogos já neste top faltam 3 portanto faltam 2 do top 10 mais o meu GOTY e a esta altura já vocês estão a perguntar ele vai deixar de fora aqui este ou aqui ele vai meter é porque está enfim acho que o meu top 3 não é muito diferente do que ele que se esperaria por muita gente obviamente vou começar com o Ghost of Tsushima e acho que foi mais um jogo que me surpreendeu da Sucker Pants eles que lançaram jogos da série Infamous que eram jogos Open World nada por ali além dois jogos que lançaram nada de especial cumpriam simplesmente o mínimo daquilo que era o género mas vamos ter em conta que foi os jogos que eles usaram para treinar se quisermos assim dizer para fazer então o seu derradeiro Open World que é o Ghost of Tsushima a nível de história a nível de autenticidade em termos históricos a autenticidade de história da ilha de Tsushima nos tempos nos tempos históricos do Japão não é Japão feudal é outra outra época que agora não me recordo do nome mas muito muito fiel ao tempo dos samurais digamos assim que é o que o jogo pretende contar uma história de honra com uma personagem muito interessante que vive ali entre entre a honra de respeitar o caminho dos samurais para fazer a vontade ao seu tio a sua figura parental mais próxima e usar tudo aquilo que tem à mão todas as técnicas menos honradas para libertar então a ilha o reino digamos assim de Tsushima da invasão mongola portanto é uma história muito boa tem mecânicas muito engraçadas do Open World não é aborrecido não é daqueles jogos que nos despejam montes de coisas para fazer podemos ir fazendo a história e ir completando as missões paralelas se quisermos nada disso obviamente influencia jogamos ao nosso ritmo enfim é um jogo bastante bom e obviamente merece estar num pódio dos melhores do ano a grande dúvida para os dois jogos finais e obviamente se eu disse o nome de um vocês provavelmente já devem estar a adivinhar qual é o que é o outro é que uma guerra como se costuma dizer um combate entre o David e o Golinhas portanto estamos a falar aqui de dois jogos que eu deixei para o fim um é um jogo indie e um é o outro jogo triple A com o maior orçamento que pode haver na indústria portanto estar a meter aqui os dois num desequilíbrio digamos assim de orçamentos é dar mérito obviamente ao jogo indie mas o jogo indie dispensa dispensa qualquer apresentação que é o Hades e obviamente que foi um dos jogos lá está vocês gostam das comparações com o Game Awards que foi bastante foi bastante nomeado digamos assim e o Hades entra nesta lista top 10 dentro de um conceito mais uma vez de jogos que eu nunca colocaria na minha lista porque porque o Hades é um formato de jogo que vocês quem me acompanha sabem que eu não é que deteste não consigo compreender como é que se consegue investir tempo nesse tipo de jogos são jogos roguelike jogos que nós morremos começamos de início perdemos todo o percurso e perdemos o nosso tempo em looping e neste Hades é tudo ao contrário portanto manda essas regras todas ao ar e utilizando essas mesmas essas mesmas regras do género conseguimos devolver mecânicas interessantes uma justificação para a morte neste caso o loop é como se fosse o filme do dia da marmota o Bill Murray já agora há referência em que a personagem avança um há sem poder morre na segunda tentativa se calhar chega um bocado mais longe morre volta outra vez ao início e enfim andamos neste dupe só que cada vez que se morre nós conseguimos melhorar um pouco a personagem conseguimos tornar as habilidades algumas das habilidades que apanhamos vamos desbloqueando também novas armas que podemos utilizar nas várias tentativas enfim e depois o jogo da Super Giant Games é super divertido super frenético rápido parece-me uma espécie de diálogo com combates muito rápidos com decisões de evolução da personagem na hora e aleatórios o que torna cada experiência uma experiência nova digamos assim que é o conceito de roguelike mas enfim os valores de produção são muito elevados neste tipo muito provavelmente as coisas acontecerem se o Hades tiver vendido aquilo que eu penso que tenha vendido alguns milhões o próximo jogo do estúdio eu acho que o estúdio se não for comprado por ninguém o próximo jogo não deve ser retolado de indie jogo que não tem nada de indie tem valores de produção muito grandes o estúdio interessante cresceu obviamente não é feito por meio de dúzia de pessoas como é óbvio mas é um título que merece ser jogado por toda a gente portanto como o Ricardo que teve até a última tivemos que o convencer a jogar e depois de começar a jogar nunca mais o largou e é esse o sentimento é um jogo que quando se pega nele não o queremos largar e reparem este é um género que só só quando dizem é um roguelike eu já não o quero jogar e portanto este Hades merece estar aqui muito provavelmente se fosse o meu GOTY não escolheria ninguém mas fica aqui então no top no número 1 do top 10 antes de revelar então o meu GOTY que sem qualquer surpresa é então o Last of Us 2 e porque é que é o Last of Us 2 apesar das controvérsias que eu passei completamente ao lado mas da história eu consigo perceber perfeitamente a direção que a Naughty Dog deu à história não considero sequer este jogo uma sequela mas uma continuação lógica do primeiro jogo que só compreendermos depois de jogarmos este jogo porque até este jogo ser revelado esta sequela ter sido revelada para mim o final do primeiro jogo foi perfeita só que depois jogámos ao 2 se calhar pensamos e refletimos que se calhar há consequências para as decisões das personagens no primeiro jogo daquilo que aconteceu no fim do primeiro jogo e há consequências que se poderia utilizar para se contar uma história e foi exatamente isso que a Naughty Dog fez muito bem conseguiu colocar-nos num jogo numa aventura em que levamos vários murros no estômago e é isso que essa capacidade de contar histórias muito rara nos videojogos que é sofrermos chorarmos rirmos com o jogo constantemente tal como fizemos com o primeiro capítulo este segundo tem isso houve obviamente comportamentos extremos exagerados de muitos fãs que não gostaram dos eventos do Lace of Us 2 não gostaram de algumas decisões do estúdio mas este Lace of Us 2 obviamente tecnicamente os valores de produção é um exemplo obviamente de como está o estado top da indústria dos videojogos não temos muitos jogos destes todos os anos com o orçamento com o tempo que a Naughty Dog necessitou bem falámos aqui do Cyberpunk mas esse não conta mas o Lace of Us 2 é portanto um exemplo de como se fazer então um AAA narrativo e vem mais uma vez dizer à indústria que se os jogos single player se os jogos assolos estão mortos enfim este é daqueles exemplos que não que não é verdade este seria o meu top 10 mais um goti espero que vocês respeitem não é gostem é respeitem as minhas decisões digam nos comentários obviamente o que é que vocês acharam se vocês concordam ou não quais são os vossos melhores jogos do ano que costumamos fazer isto todos os anos queria só reservar mais uns minutos e já sei que o vídeo está muito longo para falar então de alguns jogos que ficaram nesta lista ficaram de fora desta lista e eu não estou para fazer um vídeo de segundos lugares um vídeo de ah os quase goti não vou fazer isso fiz isso já num ano anterior mas penso que não é injusto e vou incluir neste mesmo vídeo para quem como bónus digamos quem chegou até ao fim e teve desculpa já estou a perder a voz de ter falado comigo de ter-me ouvido as minhas referências e vou começar então são ainda alguns jogos são sete jogos que eu poderia fazer um top à parte mas que poderiam constar aqui perfeitamente Neo 2 para quem gosta de Souls-like e Demon's Souls malta estes dois jogos não estão no meu top 10 porque são jogos que eu não consigo acabar reconheço a qualidade já sei que muitos já estavam a dizer ah Demon's Souls de fora como é que é possível o Demon's Souls é também um remake perfeito neste caso à escala um para um de como é que era e como é que é agora são jogos inalterados mas tecnicamente atualizadíssimos muito bonito obviamente um jogo para quem nunca jogou um jogo next gen portanto Demon's Souls o Neo 2 está no mesmo estado porque é um jogo fantástico de ação para quem gosta destes jogos mais desafiantes RPGs obviamente muito mais estratégico portanto malta Neo 2 Demon's Souls depois tenho um Star Wars Squadrons não entra no meu top 10 provavelmente não não entra no teu top 10 mas deixa-me dizer-te que é um regresso em cheio aos simuladores de naves de ação neste caso Star Wars como tivemos X-Wing vs. Starfighter nos anos 90 e obviamente é um jogo bastante interessante para quem gosta do universo Star Wars com uma história só só jogado através do cockpit das naves mas deixem-me vos diga também que este é provavelmente o melhor jogo de realidade virtual que eu já joguei dá para jogar a campanha toda na Playstation VR e também no PC nos Edsets do PC em realidade virtual e é das melhores experiências que eu alguma vez tive em realidade virtual portanto só por isso um 2 em 1 com este Star Wars Squadrons o Fall Guys também poderia entrar provavelmente na minha lista como um jogo impactante do ano ao nível do Animal Crossing a nível de de um jogo que eu pessoalmente detesto com a Mangaz mas respeito por ter a capacidade de unir as pessoas e este Fall Guys saiu do nada e vem-nos conquistar logo na primeira partida pela diversão de como fazer um Battle Royale sem andarmos aos tiros simplesmente parecendo que estamos num jogo nos Jogos Sem Fronteiras no programa de televisão divertido cheio de entretenimento enfim merece ser então aqui referido outro título é o Desperados 3 um regresso da série que eu muito bem conheço um género que está a voltar aos poucos que é o jogo mais tático top down por encontrarmos uma equipa cada personagem com as suas habilidades o Desperados 3 tecnicamente está muito bom e foi um jogo que me divertiu bastante e foi um jogo que levou uma nota muito grande nas reviews portanto merece ser referido o Streets of Rage 4 é mais um jogo balado por produções modestas indie da Don't Not mas também é um exemplo de como fazer uma pseudo sequela barre reboot de uma saga que também conhecemos o jogo está frenético super divertido e obviamente que merece estar aqui também nas referências por fim o Crash Bandicoot 4 é neste grupo de comebacks de regressos de remakes ou sequelas são sequelas mas são a pescar o olho já para um reboot digamos assim e Crash Bandicoot 4 como jogo plataformas é muito engraçado bonito divertido com uma jogabilidade bastante boa e pronto malta esta é a minha lista dos jogos do ano como eu vos disse são muitos jogos não conseguia fazer uma lista de 10 jogos nem de 5 tiveram que ser 15 quase 20 jogos eu poderia estar aqui até a referir outros jogos que deixei de fora muitos deles até foram jogos que eu nem sequer joguei que provavelmente entravam aqui se eu estivesse jogado por isso é que estas listas são sempre muito relativas obviamente relativas a quem jogou os jogos e os jogos foram jogados portanto todos estes títulos foram na maioria analisados aqui no canal ou foram pelo menos jogados em live obrigado a todos por assistirem este vídeo se estiveste até ao fim e me viste a ficar sem voz porque este foi um vídeo one shot sem cortes malta para vos falar então dos melhores jogos que eu joguei este ano mas digam nos comentários se gostarem do vídeo deixem um like para apoiar aqui apoiar aqui o algoritmo do youtube se é a primeira vez que estás no canal subscreve porque há muitas coisas que vêm a caminho inclusivamente eu tenho um top especial para fazer este ano uma coisa diferente deste que vou esterear mas pronto mas isso aguardem mais uns dias talvez para o início de janeiro a gente volte a falar do assunto obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e só nos vemos por aí nas comunidades nas redes sociais excelente ano espero que 2021 seja muito melhor que este 2020 a nível pessoal irmos para a rua não a nível de jogos espero que seja também uma boa colheita 2020 foi boa mas tudo bom para ti e vamos ver-nos por aí obrigado por assistires até ao próximo um grande abraço um grande abraço e vamos ver-nos por aí um grande abraço